É isso aí, a rua Santa Rosa, no centro de São Paulo, curadores, comerciais, pessoas que vêm comprar mercadorias aqui na região, naturalmente pagando os impostos devidos ao alerário público, encontram-se aqui abandonados da própria fonte. Olha a situação, olha a situação, não tem aí ninguém da Prefeitura, do Governo do Estado, se estivéssemos aqui sem a Zona Azul, teria um bando de vagamundo nos multando, aí você põe a Zona Azul no carro e não tem uma alma viva aqui para prestar o mínimo de apoio. Porra, o que é isso? Estão brincando? Cambada de assessores aí, distribuídos nesses gabinetes todos aí, e não tem uma legislação que possa favorecer o momento desse de chuva. Qual a cidade dessa mesmo, com administradores primitivos para viver uma cena dessa? Primitivos. Essa administração e também gestões anteriores, tá? Um bando de primata pensando só no esqueminha, de quanto é que eles podem arrebanhar dos cofres da Prefeitura para levar para casa. Mas para deixar para o cidadão contribuinte, não fica nada, nada, só fica isso, lama e enchente. É isso que fica para a população, as pessoas que ainda pagam os impostos para essa cambada.